Não temos gelo aqui, não temos gelo aqui, não temos gelo aqui, o senhor não tem gelo. Parece que mais uma vez a vontade do povo venceu. Depois de uma grande pressão do povo moçambicano a favor de Chiquinho Conde na seleção, sim, parece que fez a felicidade, aceitou que Chiquinho Conde permanecesse nos mambres. E parece que também Chiquinho Conde acabou aceitando continuar aqui nos mambres, porque naquele áudio ele até falou que poderá já estar saturado e deixar a seleção por si só. Mas parece que os dois entraram aqui em um consenso e sim, Chiquinho Conde vai continuar a liderar os mambres. Algo que realmente será absurdo se acontecesse o contrário. Tem sido notório o trabalho de Chiquinho Conde nesta seleção, não é? Então seria algo mesmo muito absurdo tirar Chiquinho Conde nesta fase aqui dos mambres. Uma das melhores fases, se não a melhor fase dos mambres no futebol internacional. Então é uma boa notícia para nós amantes do futebol, para a nossa seleção. E é para que as rixas existem, mas que devem ser resolvidas a portas fechadas. É o que eu acho. Então eles devem saber conversar, devem saber o que expor à mídia e o que resolver em portas fechadas. Por exemplo, o caso dele ter vindo aqui expor o salário de Chiquinho Conde, não é algo assim. Da forma que ele veio expor o salário, é como se nós tivéssemos, talvez, alguma culpa deles terem definido esse salário. Porque quando eles definiram o contrato, quando eles negociaram o contrato, nós não estávamos lá, nós como povo. Então não temos assim culpa dos salários que Chiquinho Conde está agora a oferir, que fala de 120 salários mínimos. Uma coisa aproximadamente a um milhão de medicais ou um pouco mais, não é? Então não fazia sentido trazer esse tema à tona agora, não é? Para tentar usar isso como base, talvez, para tirar Chiquinho Conde, da seleção. Então é basicamente isso que eu quero trazer aqui para vocês, não é? Deixem o seu like, inscrevam-se aqui, comentem acerca de deixar notícia. O que vocês acham, na verdade, desta permanência de Chiquinho Conde? Será que realmente foi boa, não é? Mas para mim, eu acho que está tudo bem, não é? Não tinha outro nome, na verdade, para estar nessa seleção, além de Chiquinho Conde. E a Bela Xavier sai das especulações aqui da seleção. É isso, deixem o seu like, estamos juntos.